Aquele gosto amado no seu corpo Vim com a minha boca por mais tempo Te amando então, saudade ficou doce Assim que o teu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve e forte, cego e intenso Vem saber Que ainda era muito e muito pouco Faço o nosso meu sem medo mais sincero E desafio o instinto dissonante A segurança não acaba como eu E o teu momento passa a ser o meu instante E o teu medo de ter medo, de ter medo Não faz da minha força confusão Seu corpo é teu espelho de mapeco Eu sei que a tua coisa não tem direção Mas sou certo quando eu vou dizer Falta o amor que eu insisti no usar os ângulos É o mal que a água faz quando o céu folha E o salva-vidas não está O que não temos Certo? Com uma mulher e a sua fria E a sua fria Se inscreva no canal